Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Serginho da Vila. Este é o canal 50 Minutos Tutoriais. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar pra você sobre esse microfone aqui. O microfone que eu comprei pra instalar no meu PC, no meu computador. Gente, esse microfone é show demais. É bom demais. Eu vou até depois deixar a descrição dele mais detalhada pra você. Ele tem efeito, gente. Ele tem um botão na frente e um botão atrás. Vou pegar ele já pra você ver, que eu já tirei na caixa. Ele tá solto aqui comigo. Ele vem com essa base aqui, ó. Você pode usar ele com a base. Ou então, se você não quiser usar com a base, você pode tirar ele, deixar ele fora da base aqui, rosqueando aqui, ó. Você rosqueia aqui, ele vai sair. Você pode usar ele fora da base. Eu uso o meu nessa base aqui, que é uma base bem pesada. Ele não fica balançando, não tem perigo de cair, porque ela é bem pesada. O cabo dele é um cabo longo. Acho que dá mais de dois metros, ó. Mais de dois metros. Pra plugar no computador é por meio do USB. Cabo USB. E você nota que aqui, ele tem um giro. Um giro bem bacana, ó. Você pode reposicionar ele. Então, ele fica bem direcionado na direção da sua boca, pra você tá fazendo a sua transmissão, sua gravação, sua live aí. Ele tem esse detalhe aqui em cima, é bem, parece que fica brilhoso, ó. Essa redinha fica brilhoso. Isso aqui dá todo um charme no microfone. A tonalidade da cor dele também, bem bonita, né. Ele por inteiro, ele é muito bacana, gente. Você nota aqui, ele tem aqui na frente, ele tem um botão de volume, ó. Ele tem um botão de volume, que você gira aqui, você aumenta ou abaixa o volume. O bacana dele, que ele vem com, pra você, a opção pra você baixar um aplicativo. E esse aplicativo, é que você tem o controle de voz, você deixa mais aguda, deixa mais grave, coloca efeito de robô. Tudo através do aplicativo, você instala no seu computador pra usar esse microfone aqui. Olha que bonito o logo dele aqui, ó. Que bacana. Ele tem um botão aqui na frente que eu mostrei pra você, um botão de volume. E o botão aqui atrás, que você pressiona esse botão, você pode redirecionar a captação da sua voz. Se você estiver fazendo a entrevista, você aperta aqui e ele vai pegar a voz desse lado e a voz do seu entrevistado do outro lado. Ou seja, o microfone só no meio, você vai conseguir fazer uma entrevista, um podcast, um bate-papo. Se você não tiver dois microfones, esse microfone faz a vez dos dois microfones, pressionando esse botão aqui atrás. Pega a voz aqui desse lado e a voz do outro lado. Ou se você estiver sozinho, estiver gravando, não quer que pegue o som ambiente, você pressiona o botão outra vez, direciona o microfone pra sua boca e ele vai pegar somente o som direto da sua boca, ignorando todo o som do ambiente. Bacana demais, gente. Eu adorei esse microfone. Eu super recomendo você que está procurando o microfone pra comprar, fazer suas gravações. Eu super recomendo, bem pesado. Eu fiz um vídeo aí pesando ele, deu quase mais de 600 gramas. E tá show de bola. Eu super recomendo ele, você que está procurando o microfone pra comprar, eu super recomendo ele. Tá aqui ó, marca dele. Tá bom? Vem na caixa, bonito, vem embalado, vem espuma, protegendo ele. Vem um adaptadorzinho aqui pra você, querendo mudar. Um adaptadorzinho que você rosqueia aqui. E ele tem uma rosca mais grossa do tal. Vou até mostrar pra você, pra você ver esse adaptador. Porque falando assim, fica meio difícil de você entender. Então eu vou mostrar esse adaptador que vem. Caso você... Olha a embalagem dele, que bacana. Vem em duas caixas praticamente. Esse adaptadorzinho, olha a espuma que vem dentro da caixa, gente. Os manualzinhos estão tudo aqui embaixo. Tá? Olha, ele vem o adaptadorzinho, que é pra você, caso você queira usar de forma diferente. Você vai rosquear esse adaptadorzinho aqui no fundo, ó. Vou rosquear ele aqui, ó. Deixa eu rosquear ele aqui. Ó, rosqueou. E ele vem com a rosca maior pra você colocar, acho que no pedestal. Vou colocar de uma forma diferente pra você usar de uma forma diferente, tá? Eu não usei isso daqui, apesar de ser uma peça bem bonita, ó. Peça bem bonita, eu não usei. Mexi ele só assim, no cabo USB. Aí coloco o cabo USB lá no computador. E uso ele no computador. É ajudado bacana, muito mesmo. Porque ele capta o som da minha voz de uma forma longe. Isso é bacana demais. Tá bom, gente? Então esse foi mais um vídeo aí pra mostrar pra você o microfone aí. É... Show de bola. E tô adorando. Tô gostando bastante desse microfone. Tá bom? Quero pedir pra você ir embora sem deixar seu like, deixar seu joinha. E se inscrever aqui no canal 50 Minutos, um canal de tutoriais. Sempre trazendo coisas novas pra você. Grande abraço, pessoal. Tchau. Obrigado.